E os integrantes do BTS cantam, e cantam muito, e dançam demais, a gente sabe. E será que eles sabem atuar? Oi, sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês um videozinho tanto quanto diferente do que a gente traz aqui no canal, porque a gente sempre traz vídeo de chip, chip, mais chip, e outro chip, e assim, vai, de memes também. Hoje a gente vai trazer o quê? Como que será que os integrantes de BTS atuam? A gente vai ver eles atuando. Será que eles atuam bem? Será que eles são assim… Será que a Globo… Nossa senhora, agarrou aqui, deixa eu tomar minha água. Parece que eu comi até uma… nem sei o quê, que grudou. Será que a Globo tá perdendo esses integrantes aí? Porque, gente, se eles já cantam bem, já dançam bem, atuar, meu amor, se eles atuam já é completo. Mas enfim, se você tá chegando por este vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho pra não perder vídeos futuros aí pela frente, que vai ter muitos vídeos diferenciados, além de chips, memes, vai ter vídeos assim sempre aqui. E também vamos colocar uma meta de likes, que é isso que mostra se vocês estão gostando do conteúdo. A meta vai ser 800 likes. Se bater 800 likes, eu vou ver que vocês gostaram, tá bom? E agora bora ver eles atuando aí. E o canalzinho que a gente tá trazendo é o canal da nossa mana, que tem muito tempo que a gente não traz um videozinho do canal dela. Então, tipo assim, eu dou uma olhadinha também, ela tem um tempo que não posta. Mas quem sabe a gente curtir, a gente se inscrever no canal dela, ela não vê que tá voltando as pessoas e resolve fazer mais vídeos. Então vamos aqui se inscrever, ativar os sininhos, deixar o likezinho pra ela ver se... Ô menina, volta, pelo amor de Deus, volta pra dar o ar da graça pra todos, pra alegar nossas vidas, trazendo esse vídeo que vocês traziam antes. Pelo amor de Deus, vamos trazer aí. Eu já não faço ideia do que vai ser isso daqui. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Eu já não faço ideia do que vai acontecer. Porque se eles vão atuar, alguma coisa vem por aí. Mas vamos lá, já começamos com o Teicomo. Eu acho que um dos câmeras está com a minha bolsa. Eita, catou a bolsa da gata. Meu amor, olha o tamanho do barco que tá no fundo. Jesus da misericórdia. Parece um prédio deitado. Nossa, e eu tenho que lembrar que eles estão atuando, né? Porque eu posso... Eu não sei se eles estão atuando já aqui. Será que eles já estão atuando aqui? Porque o homem roubou a bolsa do outro lá. Parece que o Teirão perdeu sua bolsa. Olha que cão! Agora eu entendi o que vai ser essa atuando. Vai ser uma trollagem. Vai trollar logo... Nossa senhora, vai trollar logo o Tei. O trollador dos trolladores? Do grupo inteiro? Ah, pronto. Tô louco. Será que ele vai cair? Gente, olha a carinha de nervoso dele já. Tadinho. Mas tipo assim, é o começo da trollagem. Então ele não percebeu nada ainda. Porque pode acontecer isso daí das bolsa se traviar. Mas ai, tadinho, gente! Agora é o seu bagão, você teve a... Ah, está aqui no final. Sabeu? Você está no tua cara. Você tem a sua foto. Ah, você está no tua cara. Você está no tua cara. Ah, eu tenho uma coisa hoje. A mulher e sussou mais com você. Se você tiver de nada, me dá às pessoas. E tem uma fase aí... Eu estou lá, não quando estão lá. Vou forçar uma foto aqui. Você não precisa de seis pra continuar. Gente, eu não tô crendo que falaram isso. E a cara do Teido Ata tá tipo, o que que tá acontecendo? Eu não tô escutando isso não, sério. É a cara do Suga? Ai, tadinho, ele falou que não tá se sentindo bem. Você já viu que o Jin já logo tipo, eita, será que essa brincadeira aqui vai dar muito certo? Porque olha gente, brincar assim, tadinho. Ah, coitado do nosso neném. Então você não vai continuar a gravar? Nossa senhora! Você que perdeu! Nossa, o Jin agora pegou pesado, hein? Puta merda, que até eu levantaria dali agora e tchau. Não, não quero nem mais ver vocês. Você quer que eu vá pra casa? Então... Tchau. 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 Tchau! 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 falando de um jeito ali agora que até me deixou o meu olho de água se eles falassem assim comigo eu tava me colocando no lugar do Tei olha como bobo, contrata, pode contratar que eles já passaram aqui no teste misericórdia que cão eu falei que ele ia trollar o que faz a trollagem ele já sabia de tudo e os outros que nem pato tentando atuar e ele dentro assim ai seus bobão, tá tudo na cara gente, mas ele tava tão sério ali que parecia que eu achei que ele tava caindo eu pensei que ele ia entender que ele tava caindo numa trollagem muito depois de muito tempo mas no início ele já percebeu que tava tudo o que que tava acontecendo ali gente, ele fechou a cara de um jeito ali que eu falei pronto eu vou querer abraçar ele e ele tava atuando, esse cão gente, o Tei você não pode confiar no Tei não acabei de crer que a gente não pode confiar no Tei não que ele atua de um jeito que eu tô passado o... o aqui, o... ó que você tá pato arraigada cão o... o o gente, o o o o o o o Eu não sei muito bem o que o Jin tava querendo fazer com a cara do Jimin, ele mandando fazer essas coisas, ele sobe isso, dá um sorriso e dá um sorriso. E ficou um pouco assustadora essa cara, né, Jimin? O Jin, o que você fez, Jin? Acho que não era você. Percebemos. E o Jungkook? Não, Globo, o Jungkook você não contrata não, porque não desceu uma lágrima. Ah não, tem que descer lágrima. Tem que chorar de verdade. Ai, eu mei, tá. O Nanzhou a gente dá um sete, um sete, agora o Jungkook por ter um teste errado a gente dá uns quatro. Ah não, 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 ai que fedor. Ah não, agora pegou pesado, chamou de bafudo. Ai que fedor! Eles estavam ali todos sérios. Eu já ia falar assim, nossa, uma nota assim, oito, nove. Mas agora o Jimin dá uma dessas no meio da cena. Ai, eu tô chorando. Eita, tá olhando o que? Tá! Ai, eu tentei trazer esse vídeo pra vocês. Eu tentei trazer esse vídeo pra vocês e não me deu certo. Vou até passar rápido. Eu acho, gente, nossa senhora, ele ia dar um grito e dar bem com o pauzinho senão ele levou um susto. Eu acho, gente, que eu bem trouxe, tentei trazer esse vídeo pra vocês, só que o YouTube simplesmente bloqueou o vídeo. Então, não lembro se foi esse exatamente que eles estavam ali vestidinhos de mãe, pai, filho. Não lembro muito bem, mas eu acho que bloqueou sim. Eu até fiquei puto da vida, que eu falei, ah, não é possível. Um negócio que eu gostei tanto, mas eu ri tanto desse negócio deles atuando, que só Jesus. Não apareça em meu... Ah, não! Ah, ele ia atuar direitinho, mas eles estavam tanto rindo. Até os próprios gente que atuam na Globo não iam conseguir, que os outros rindo da Karate, eles iam. Ah, não tô doida. Mas eu também sou muito bom no record. Morde! Totô, morde! Essa praga! Que não tocou bem, não! Ok. Ok. Ahhhh tô ligado rápido. Ele idilhe uma é BI�로 Edit? Ahhhh. Todos esses person Limbos aparecem parti para 3.2 , A consciência parapunk ter que eu quero achar o caminho, águençamento do carro... Bane com seu bote Qual realization? O que é? Qual é? Qual e é Qual criminoso? Qual arike é denya? A 거que é que? Na gata. Ch случай. Lá faz ela se vai ficar. Gatила. Não, 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 não Gente, agora será que o Tei vai dar o troco neles? Eita que agora véi Agora meu amor, se prepara Porque o Tei, quando ele começa a atuar a gente já viu né Aff, não mostrou Eu não sei 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 Nossa senhora O J-Hope agora foi 10 de 10 Meu amor, que meu olho cheio da vida Ainda bem que a musiquinha tava tocando de fundo Eu fiquei já imaginando as coisas que ele tava falando ali Gente, amei Ah tá Esse daqui também é 10 de 10 Que ele atuou de uma maneira Eu sou essa menina que grita de fundo Gente, parece aquele cachorrinho brigando por um pedaço de osso Eita, nóis Calma, que tem pra todo modo Eita, cara, tu tem Eita, cara Eita, cara Olha, a coisa Ela deu pra nada Deu nome 20 reais 1 2 2 2 2 3 2 2 3 PASSADO! Gente, eu amei! O Sugar sabe tocar piano! Nossa, a atuação dele foi até mais completa! Porque, tipo, você até tocar piano ele tocou e ainda falou ali com aquela menina que ele tocava direito também! O quê? Você é de Seul? Você é de Seul? Oh! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Gente, alguém me explica o que tá acontecendo com aquela menina de mim? Eu também, tipo assim, acabei de levar um choque. O Pikachu veio aqui em casa e me deu uma letra cutada no cu. Porque tá assim, ó, as jubinhas pra cima. Nossa senhora, que coisa de psicopata que foi essa aqui agora, Itei! Gente, ele ria e ficava sério, ria e ficava sério, ria e ficava sério. Olha isso! Ó! Meu pai amado! Eu tô tão... Eu tô muito longe de mim! Ah não Não, não deu muito certo não, Edmin Não deu muito certo não Gente, esse Totó, Totó Eita, corre Totó Sim, gente O Jim era um relógio cuco E o Totó era o de mim É isso aí mesmo Estão passados? E aí, quem amou? Gente, eu tô passado no início desse vídeo Do Tei simplesmente trollando o que... Tipo assim, ele tava trollando o que estavam trollando ele Enfim, gente, vocês entenderam o que eu tô tentando dizer? Que tipo assim, eu achando que o Tei tava caindo E no Tei não tava caindo a porra nenhuma Ele já sabia tudo que tava acontecendo ali Antes deles saberem Eu pensei que o Tei ia saber só depois, no final Tipo assim, ele ia perceber alguma coisa Que os integrantes iam dar na cara Só que eu não percebi, não sabia Que ia ser tão assim, rápido Ele pegou de um jeito Que antes mesmo que ele já falou Que ele ia falar Que ele ia pra casa Que ele não sei o que Ia fazer a louca ali E o pessoal acredita Até eu acreditei nisso Que o pessoal ficou com a cara tipo assim O Jim já ficou tipo Eita, já ficou pensativo na brincadeira Mas a gente viu o nível de atuação De cada um ali depois E o Tei ali foi um 10-10 O J-Hope foi um 10-10 Os outros foi assim Um 9-9 Mas só na parte que a gente viu, né gente Eu não tô julgando aqui Da vida deles em si Mas sim do vídeo que eu acabei de assistir Mas espero muito que você tenha gostado E comenta aí embaixo Quem você achou que mais atuou nesse vídeo aqui Quero ver se vocês concordam comigo Igual eu falei aqui agora Mas um beijo Um queijo Lembrando que às 21 horas Tem vídeo aqui no canal E conto com todos vocês aqui nesse horário, tá bom? Beijo, beijo Fui, amo vocês Tchau Tchau